Bom dia! Está no ar pela TV Tony Bahia Notícias, o programa Fala Rodelas, o sétimo programa Fala Rodelas. Hoje é domingo, dia 15 de setembro de 2019. Hoje vocês vão ficar bem informados de tudo o que aconteceu durante a semana aqui na cidade de Rodelas. Vamos ouvir uma entrevista com o presidente da Câmara, Joelson Ribeiro, ele que conseguiu através da Câmara aprovar um projeto para o futsal dentro das escolas. Vocês vão ficar sabendo também quem são os mentores, as pessoas que tiveram essa ideia. Vamos falar também sobre como é viver em frente ao cemitério. É isso mesmo! Vamos até o cemitério ali, que tem umas residências em frente do cemitério. E Dona Maria falou com a nossa reportagem. Tem também uma triste notícia, o falecimento do ex-vereador Beto Lucuco. Logo após o termo comercial, eu estarei de volta com essas informações e muito mais para você. Quem sabe, não faz ao vivo. Quem sabe, faz ao vivo. A loja Cris Móveis da cidade de Rodelas, Bahia, vem através desse meio de comunicação para abenizar os aniversariantes do dia e, em especial, os aniversariantes clientes e amigos. Disponibilizamos de rackings, cozinhas, mesa, estante, sofás, roupeiros, camombox, berço, cabeceiras e eletrodomésticos. Ao chegar na cidade de Rodelas, na Bahia, não deixe de nos visitar. Estamos localizados na rua Prefeito Estevão Freire de Fonseca, número 11, centro da cidade. Ou ligue para o telefone 75-3285-2392. Cris, espera por você! A loja Cris Móveis da cidade de Rodelas, Bahia, vem através desse meio de comunicação para abenizar os aniversariantes do dia e, em especial, os aniversariantes clientes e amigos. Disponibilizamos de rackings, cozinhas, mesa, estante, sofás, roupeiros, camombox, berço, cabeceiras e eletrodomésticos. Ao chegar na cidade de Rodelas, na Bahia, não deixe de nos visitar. Estamos localizados na rua Prefeito Estevão Freire de Fonseca, número 11, centro da cidade. Ou ligue para o telefone 75-3285-2392. Cris, espera por você! Rodelas, agora tem a farmácia Danfarma. Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade. A farmácia Danfarma tem! São medicamentos éticos, genéricos e similares com quem verdadeiramente entende do assunto. Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos, leite para recém-nascido e muito mais, num ambiente climatizado. Farmácia Danfarma, cuidando da sua saúde com qualidade. Telefone 75-3285-2617, na rua Saturnino Resende, no centro de Rodelas, Bahia. Farmácia Danfarma. Venha Danfarma e compre seu suplemento com o melhor preço da cidade. A farmácia Danfarma parabeniza os aniversariantes do dia, em especial você da cidade de Rodelas. Mercadinho e panificadora bem barato, compre mais e pague menos. Venha através deste meio de comunicação parabenizar os aniversariantes do dia, em especial os aniversariantes, rodelenses, clientes e amigos. Supermercado e panificadora bem barato. Ao chegar na cidade de Rodelas, não deixe de nos visitar. Tuti, Keila e Gui esperam por vocês. Ligue 75-988-2721-48. 75-988-2721-48. Mercadinho e panificadora bem barato. Compre mais e pague menos. Estamos localizados na caixa da... Já estou de volta, já estou de volta aqui do programa. Fala Rodelas, muito obrigado a vocês aí que estamos assistindo. Vamos com uma notícia aí, muito triste. Faleceu na última quinta-feira o ex-vereador Beto do Coco. Beto do Coco, o seu corpo foi velado na Câmara Municipal de Vereadores. Ali, Beto cometeu suicídio. É muito triste. A gente dá os beijos aí à sua família. Na verdade, muito obrigado a vocês aí da cidade de Rodelas que estão nos acompanhando. TV Tony Maia Notícias ao vivo, ao vivaço. Olha, a nossa reportagem teve ali na cidade de Rodelas, no bairro do cemitério. Você deve já ter andado em um cemitério. Na sua cidade ou em outra cidade. Mas como é viver, morar de frente a cinco metros de um cemitério? Dona Maria falou com a nossa reportagem. Esta é a rua do cemitério. A reportagem vai falar sobre como é conviver de frente ao cemitério. Veja a distância do cemitério para as residências. O programa fala Rodelas. Como é que a senhora se chama? Maria Marcionilha. Maria, dona Maria, como é viver de frente a um cemitério? Eu acho assim, eu me sinto assim, por causa de uma doença, que não é carçado, o pé do cemitério, a caparede. E quando acabar, é assim, porque eu tenho medo de vir bactéria de lá para cá, em terra. Para aqui, e às vezes. E eu estou até adoentando, e eu não sei nem o que é isso, sabe? Peguei uma virosa, já terminei, passei um mês agora. Vocês viram a reportagem de Dona Maria falando de como é viver de frente ao cemitério. Para eles é normal, tem muitos anos que moram ali, mas muitos não moram. Não querem morar. Morto não faz medo a ninguém, mas o trauma de muitas pessoas. A gente entrou nas residências, conversamos com várias pessoas, muitos não quis falar nessa reportagem, né? Por vergonha, sentindo com a câmara, mas a gente entendeu. Muito obrigado a você. TV Dona Maria Notícias, a TV mais perto de você. Quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivaço. Obrigado, Paulinho do Coco, Favá do Coco. Muito obrigado, Cris Morda, ali na cidade de Vabelas, Bahia. Obrigado, vereador Joerson Ribeiro, vereador Didi, vereador Vande Chico, vereadora Jussara de Firmino. Muito obrigado a vocês. Estamos ao vivo, ao vivaço. Eu vou rapidamente lá, ou em seguida eu volto com a entrevista do presidente da câmara, o Joerson Ribeiro, falando desse projeto. Futsal na escola, nas escolas e também alguns lances que a gente não mostrou semana passada do verde e amarelo. Não saia daí. Posto Mar. Estamos localizados na BA 210, com saída para Paulo Afonso Bahia. O Posto Mar oferece gasolina, diesel, o melhor combustível do Brasil. Ao chegar na cidade de Rodelas, não deixe de nos visitar. Eu estou falando do Posto Mar. Temos também o restaurante, com as melhores comidas da cidade. Posto Mar. Venha nos visitar. O Posto Mar parabeniza os aniversariantes do dia. Em especial, você clientes e amigo. Posto Mar. Venha, venha nos visitar. Foi rapidinho, já estou de volta aqui no estúdio. Fala, Rodelas. Muito obrigado a você, Guido. Guido, aquele abraço para você. Guido, ele é candidato, pré-candidato, avelhador. Obrigado a todos. Da Caixa d'Água, do Bairro do Suspiros, das aldeias. Muito obrigado a você, frentista. Obrigado a você aí que está no trabalho ou na sua residência. Olha, semana passada, a gente acompanhou, a nossa reportagem acompanhou o verde e amarelo. O 7 de setembro de Rodelas. Muito bonito, mostrando aqui. Mas ficou alguns lances que a gente não mostrou do jogo. Primeiro, a gente pede desculpa aí a algumas pessoas. A gente grava as entrevistas, mas o programa é o domingo. Às vezes não dá nem tempo de aguentar por muitos vídeos. Naná, aquele abraço para você. Naná, que é jogador do amarelo, o treterano. Ele concedeu a entrevista semana passada, mas a gente vai colocar lá para você. O amarelo perdeu. A reportagem do programa Fala Rodelas está aqui com o Naná, um dos melhores jogadores da região. Mais um clássico, Naná. Verde e amarelo, o veterano. O que é que você espera dessa partida? Ah, espero um jogo de jogo, como sempre. Todas as pessoas são fechadas. A gente está aqui para prestigiar esse jogo maravilhoso, que é o 7 de setembro. Que é o 1 de dia 6, quer dizer. Que é uma das partidas mais importantes da minha vida, é jogar esse jogo, dia 6 de setembro. Tem algum palpite para esse jogo de hoje? 2 a 1, na amarelo. Obrigado, Naná. Fidelizeu aí do projeto Araticum. Muito obrigado a você. Olha, e já no... Essa entrevista foi dia 6, no sábado passado. No domingo, dia 7, a gente vai mostrar aí dois lances que chamou a atenção da nossa reportagem. Um é o lance que o Robson, do Verde, quase marca um golaço de meia bicicleta. E o outro foi o VAR, o VAR da TV Dona e Bahia Notícias, mostrou aí que foi pênalti, claro, para a equipe do Amarelo, não marcada pelo Verde. E aí, prejudicou a equipe do Amarelo. Na narração, quando o Amarelo disse que foi nas costas, porque ali a gente não tem replay, né? Mas chegando aqui no estúdio, a gente cortou a imagem e mostrando com replay, você vai ver agora, várias vezes repetindo o pênalti que o Álvaro não marcou. Na tela. Reclamou. Olha a bola cruzada para o Ricardo na área. Olha o perigo. Olha a bola, o Robson. Olha a bola, a bola bateu. Olha a bola, a bola bateu. O Robson ia marcando um gol ontológico. Olha a bola, a bola bateu. Quem vai subir? Subiu, bateu nas costas ali. Pode sair o primeiro gol. A torcida está ali já esperando. O Kaique jogou na área. Quem vai subir? Quem vai subir? Subiu, bateu nas costas ali. Olha o árbitro. A reclamação de um pênalti. Mas o Bandeirinha marcou esse canteio. Quem vai subir? Subiu, bateu nas costas ali. Subiu, quem vai subir? Subiu, bateu nas costas ali. Subiu, quem vai subir? Subiu, bateu nas costas ali. Subiu, bateu nas costas ali. Subiu, bateu nas costas ali. viu a entrevista aí, ele perdeu o pente, não é isso? Olha, agora vamos falar de um projeto muito legal. Os professores Rafael Osboa e Geraldo Marques fizeram um projeto, um projeto muito bacana de ajudar o Futsal, o Futsal nas escolas, eles que são ali da escola do município Jusquiliano da Fonseca, chamaram o presidente da Câmara, Joerson Ribeiro, mostraram o projeto, o presidente Joerson Ribeiro fez o requerimento, levou a Câmara e foi aprovado. Muito legal ver esse projeto. A nossa reportagem teve na sala do presidente Joerson Ribeiro e ele falou sobre esse projeto. E quem sabe não faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo, eu vou dar um giro pela semana do que aconteceu para você. A TV Tony Bahia Notícia realizará o primeiro Canta Rodelas 2019. As inscrições já estão abertas através do fone 8781-19-8851, 8781-19-8851. Só lembrando que as inscrições são limitadas para as pessoas acima de 16 anos de idade, para todos os ritmos de música, só lembrando que não será aceito duplas e nem bandas. O programa ali, Fala Rodelas vai falar um pouco da música de Rodelas. Aguarde mais. Na última quarta-feira, 11 de setembro de 2019, a equipe do NASF, da cidade de Rodelas, Bahia, em ação no setembro amarelo, estiveram na sala de espera do PSF Carmelita Cruz, onde a psicóloga e fisioterapeuta, com apoio de enfermeira da unidade, dialogaram sobre a prevenção do suicídio, alertando sobre os sinais, fatores de riscos e sobre como identificar e oferecer apoio. Equipe NASF, Rodelas Bahia, pela vida. O programa Fala Rodelas deste domingo chega ao seu final e eu agradeço a você. Muito obrigado a você que está aí nos acompanhando. Esse já é o sétimo Fala Rodelas. Vamos aí, como projeto, até dezembro, vamos ver se encaixa, dá certo. O povo já escolheu o final de semana, domingo, qual programa se estivesse e eu falava delas. Todo canto que a gente passa nas ruas de Rodelas, o pessoal da Bahia fala sobre isso, fala sobre aquilo e você pode mandar, através do nosso WhatsApp, o que você gostaria de ver, o que a gente tem que mostrar. Vou ficando por aqui. aquele abraço até amanhã, até no próximo domingo, se assim por Deus nos permitir. O programa Fala Rodelas chega ao seu final. Tchau.